Nossos vídeos tem caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. Kobe Bryant sempre foi um exemplo dentro e fora das quadras, e não é porque ele morreu que eu tô falando isso. Isso aí são relatos de pessoas próximas a ele, como a esposa, que dizia que ele era um marido exemplar e um pai muito presente nas atividades da filha. Inclusive, o último dia dele está associado à companhia dele para um evento em que a filha jogaria basquete, e ele fez questão de estar presente nesse momento feliz da vida dela, mas que infelizmente terminou em tragédia para mais de 9 pessoas. Pra eu te contar como aconteceu esse acidente que ceifou a vida dele e de outras pessoas, eu preciso que tu ative o sino em todas as notificações, deixa teu like e compartilha esse vídeo comigo. Pessoal, é o seguinte, você quer saber quem é o homem? Espere a câmera desligar e as luzes se apagarem, e aí você vai conhecer o caráter dessa pessoa. E o Cub, ele é muito elogiado por todas as pessoas que o cercavam. Sempre diziam que ele era um homem muito esvaziado dos bens materiais e da própria fama. Embora fosse um dos jogadores de basquete mais importantes dos Estados Unidos, e um dos mais talentosos e conhecidos da história, ele sempre se portou como uma pessoa simples, vivia sua vida rotineiramente de forma normal, nada de muito glamuroso. E foi assim em seu último dia de vida, quando a sua filha participaria de um jogo de basquete, a qual ele sempre incentivou ela a participar de eventos escolares, sempre acompanhava a vida acadêmica dela, as notas, e tudo que cercava a filha dele, ele queria também estar naquele jogo importante pra ela. Foi quando a filha contou que uma das amiguinhas dela iria viajando de carro, numa viagem que duraria quase 8 horas, até o local. Ele gentilmente diz, não minha filha, isso é muito perigoso, pode dizer pra sua amiga e os pais dela que eles podem vir com a gente no helicóptero, que é só 30 minutos só de viagem. Gentilmente o Bia ofereceu isso para os pais e para a menina colega da filha dele. Eles claro, aceitaram e todos muito felizes embarcaram nesse helicóptero. Mal imaginavam eles que seria uma das últimas viagens que fariam em sua vida. O helicóptero então alçou o voo. Passados alguns minutos, ele começou a ser flagrado por algumas pessoas voando baixo, próximo a uma região montanhosa. Ou seja, já estava alguma coisa errada. Por que o helicóptero estava viajando muito baixo em regiões montanhosas? Qual era a grande questão? O tempo e o clima. Ele não estava nada bom, a imagem estava um pouco embaçada, porque o piloto estava se guiando pelo campo visual, então estava muito embaçado, muitas nuvens. Então ele resolveu voar um pouco mais baixo para poder ter uma visibilidade melhor. Mas esse aí, pessoal, foi o grande erro que pôs em xeque a vida de todos aqueles que estavam naquele avião. O relatório saiu esse ano e confirmou que isso foi uma irresponsabilidade do piloto. Ele começou a voar muito baixo, ele tinha visibilidade, mas era um voo perigoso porque era uma região montanhosa. Quando ele ficou perto de montanhas, o helicóptero começou a perder muita altitude e rodou piar no céu. E foi aí que ele se chocou em cheio, em uma região já quase plana, mas ainda montanhosa, e explodiu, pessoal. O fogo durou cerca de uma hora, para você ter uma ideia. Infelizmente, todos que estavam naquele helicóptero morreram de uma forma terrível. Os que sobreviveram ao impacto da queda morreram carbonizados, incinerados vivos, por conta da alta temperatura provocada pelo fogo na hora que o helicóptero caiu.